Pessoal, olha, eu vou fazer aqui um bolo de baunilha, certo? Então são duas colheres de sopa de margarina, aqui são 200 gramas de açúcar demerara, dois ovos, vou bater bem, depois vai o leite, só que esse leite é leite em pó. Você vê o leite em pó que você gosta e coloca aqui, no caso, quatro colheres de sopa pra ficar um leite bem grossinho, certo? E depois vai a farinha de arroz. A farinha de arroz é de 240. Esse aqui é um potinho de 200 gramas, com mais esse aqui, então dá 240, certo? E faço um bolo de baunilha, é uma delícia. Depois vai duas tampinhas dessas de pó royal, certo? E vou mostrando pra vocês. Pessoal, eu já coloquei aqui a baunilha e já coloquei o leite, certo? Vou mexer bem, daí vai a farinha, por último, pó royal, tá bem? E vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, já bati, tá? Agora, o leite, vai uma colher cheinha dessa, que eu gosto de baunilha pra ficar... Pessoal, olha, é assim que fica, olha que massa bonita, tá vendo? Olha, que linda, olha. Da certa forma, já tá aqui, já coloquei papel manteiga. Agora, já vou colocar massa e vou mostrando pra vocês. O forno já tá a 180 graus, tá? Pré-aquecido a 180 graus. Olha que lindo ficou o bolo, gente, de baunilha. Agora, eu vou colocar essa cocada que eu fiz, molinha, aqui em cima, gente. É uma delícia esse bolo, viu? Faça na casa de vocês, curta o canal, se inscrevam lá. Dê um joinha. Olha só, olha que lindo ficou o bolo. Tá vendo? Tá aqui pronto. Vou deixar a receita no canal certinho pra vocês fazerem esse bolo de baunilha. Uma delícia, tá bem? Gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Curta meu canal, se inscreva lá. E dê um joinha. Muito obrigada.